Música Nesse episódio, umas curiosidades, estilo você sabia que? O Basquiat, ele escrevia, lia e falava de forma fluente o inglês, claro, o francês e o espanhol O francês por causa do pai e o espanhol por causa da mãe Em 1983, ele e o Romacy lançaram um influente single de hip hop e o beat bop Pelo selo Tartown do Jean-Michel Basquiat O título fundo de dois dos seus principais interesses artísticos Agora, essa não sei se você sabia, mas ele e a Madonna tiveram um affair Música Foi na Times Square Show, no verão de 1980, que ele expôs primeira vez como Jean-Michel Basquiat Porque antes ele era o Samo, né? E a individual só veio em 1981, como eu já contei pra vocês Porque essa exposição de 1980 era uma coletiva, ou seja, onde expuseram vários artistas Entre eles, o Kate e Harry E o Basquiat, ele fez uma espécie de instalação na Fashion Room O Jeffrey Dates descreveu essa obra do Basquiat para a revista Art in America Como uma estonteante combinação de De Kooning, que é um outro artista E rabiscos de tinta spray no metrô Foi a primeira menção do Basquiat na mídia impressa Ele frequentou o Mr. Show da Rua 57, Nova York Que era super abadalado, pra você ter uma ideia Toda a trupe do Andy Warwick ia pra lá E aqui a gente vê ele nessa foto com os pais E esse local continua aberto Outro clássico da cidade, onde ele adorava comprar comida Era o Jim e De Luca E você não sabe, mas ele foi capa em 1985 Do New York Times Magazine Com a manchete New Art, New Money O marketing de um artista americano Quando ele começou a ganhar dinheiro Sabe como ele pintava? Vestido de Armani E daí respingava tinta naquele traje, assim, todo preto E ele ia assim nas vernissagens Passeava com seus amigos com esses trajes respingados de tinta E um casaco que ele também adorava A gente vê ele com esse casaco aqui, junto ao Andy Warwick Era um casaco da marca Comme des Garçons E ele desfilou pra essa marca em 1987 E aliás, no ano passado, em 2018 A Comme des Garçons lançou toda uma linha de camisetas e camisas Com estampas das obras de Basquiat Ele tinha uns quadros que ele fazia, assim, umas armações muito loucas Ele precisava de alguém que ajudasse a dar uma estabilidade E ele tinha uma pessoa que ajudava nesse trabalho I don't know, I came the first day And I basically never left for months And I would go home And he would call up and ask me to come back Because he wanted to get to work again So basically, it was 24 hours His paintings that he came up with With his assistant, Steve Torten Where the corners were sticks sticking out Like some person Wrapped these things up And just make it quickly into a framed canvas Basically, he showed me a pile of wood Molding wood Like, you know, little curly moldings Very flimsy wood A window chain Carpet tax Canvas And he asked me if I could make a stretcher out of it So that is basically what gave birth to those E eu não sei se vocês sabem Mas o Basquiat, ele fez uma pontinha No videoclipe da musica Rapture Do grupo Brond E aí, claro, ele conheceu a cantora, né A Debbie E também o namorado E ambos acabaram comprando a primeira pintura do Basquiat Por 200 dólares E mesmo com toda a fama O sucesso que ele alcançou Ele não conseguiu trabalhar com alguns galeristas E ele ansiava muito trabalhar com essas pessoas E também alguns colecionadores de arte Que compraram suas primeiras obras Tentaram doá-las ao Ou emprestá-las ao Whitney E ao MoMA E eles rejeitaram E isso que eu chamo de A vida da voltas Que voltas da vida Ele era realmente um pioneiro Em neo-expressionismo E então ele era E ele era breaking boundaries Just por a natureza do o trabalho Eu acho que as pessoas Realmente Meusuner At um ponto Ele did a drawing As big as This painting Here E ele Ele wanted It to go To a New York Museum I said Ok I'll donate it We offered it to MoMA And the Museum About not Came back And said Well He isn't worth the space And then We tried the Whitney And they rejected it also When you first see brand new work Chances are If it's really significant It will be uncomfortable To somebody like myself Because I am so immersed in What painting up until now looked like And with Basquiat Many art professionals Had skepticism about what he was doing Because the paintings didn't necessarily fit their idea of a museum painting And yet of course that's exactly what's necessary In order to create the art of the future